Olá, queridos amigos, Deus abençoe você para esse momento tão maravilhoso e tão especial, onde estamos meditando nesta palavra maravilhosa. Jesus certa vez falou assim aos seus discípulos, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é tão importante e maravilhoso quando o ser humano para um minutinho para ouvir o que Deus tem para falar e para alimentar a sua alma. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse momento e por essa oportunidade de você parar um pouquinho com as suas atividades para ouvir uma porção da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versículo de número 26 assim, E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. E o versículo 27 diz assim, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O texto bíblico narra para nós o momento em que Jesus vai caminhando em direção aos seus discípulos sobre o mar. Exatamente isso que você ouviu. Jesus superou e venceu até os efeitos da natureza, pois a Bíblia diz que naquele momento havia uma grande tempestade acontecendo e ele vai caminhando sobre o mar em direção àqueles discípulos que estavam no alto mar desesperados, pois a tempestade açoitava severamente aquela pobre embarcação. E eles, sem saber o que fazer, estavam desesperados, sem a companhia de Jesus. E, de repente, quando Jesus está se aproximando da embarcação, Pedro, ao contemplar, lhe dá um grito de desespero, achando que era um fantasma. Mas, na verdade, era o próprio Jesus chegando ali. E é exatamente isso que acontece conosco, querido amigo. Nos momentos de desespero, nós temos uma visão distorcida das coisas de Deus. Assim como os discípulos acharam momentaneamente que o próprio Jesus era um fantasma, nós achamos também que as dificuldades vêm sobre nós para tentar nos destruir, para acabar conosco, para arrasar com a nossa família, sendo que, na verdade, por trás de determinadas lutas e dificuldades, a bênção de Deus está escondida ali, para que eu e você aprendamos a confiar, a acreditar na pessoa do Senhor Jesus. E, quando Jesus se revela que era ele, dizendo, não tenham medo, sou eu, não tem mais. Naquele momento, ele sobe na embarcação, houve grande bonança e o milagre do Senhor alcança a todos os discípulos que estavam ali. Então, eu digo a você, nessa oportunidade, não se desespere, não jogue tudo para cima. Atrás desta luta, há um Deus que está cuidando de você, há um Deus que está agindo. Às vezes, somos nós que temos uma visão distorcida da pessoa de Jesus, mas ele está agindo, ele está trabalhando e ele está abençoando você. Tenha calma, é ele que está chegando em tua direção nesse momento, para curar você, para sarar as tuas feridas e para abençoar a tua casa. E, hoje, ele te diz estas palavras, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro de fé e esperança. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro de fé e esperança. Um forte abraço e até o próximo encontro de fé e esperança. Obrigado.